Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila e no vídeo de hoje eu estou aqui então de volta no MTA pra gente continuar aqui então com a nossa série do DayZ, né? Deixa eu falar algumas coisas aqui pra vocês no começo do vídeo que vocês comentaram no vídeo que pra mim saiu hoje, porque eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu liberei o outro vídeo. Nossa, que confusão. Mas então, vocês falaram, Priscila, a gente quer ver, é briga, tiroteio e você morrendo. Cara, tipo, não tem como isso acontecer porque, tipo, tem três pessoas online e não é tarde, tipo, é cedo, sabe? Sei lá, é tardezinha. Então, não tem quase ninguém online, tipo, vou fazer briga com quem? Se eu encontrar alguém, obviamente eu vou atirar, mas se eu não encontrar, eu vou fazer o que, cara? Cara, sabe? Se dependesse de mim, né? Só que não é tão fácil assim, cara. Eu tenho que achar alguém, o problema é achar alguém. O mapa do GTA San Andreas é enorme e encontrar alguém, tipo, duas pessoas online, cara, é mais difícil, né? Eu estou nesse servidor porque esse servidor é o melhor, tipo, o melhorzinho que encontrei até agora. Ninguém não me passou o melhor que esse, pelo menos não por enquanto, né? Então, deixa eu ver. Eu falei enquanto errado, né? Mas tudo bem, cara. É pra minha dedicação, eu estou com sono. Eu estou com sono. Nossa, de tarde eu estou com sono. É, cara. Só dá sono, sabe? O que que tem aqui? É uma pessoa morta, mas... Nossa... Isso aqui é... Como não, hein? Cenário, né? Montagem, aquele carro ali, provavelmente o cenário. Eu nem olhei. Mas eu acho que é cenário, sim. Tenho quase certeza. Estou sem nenhuma arma secundária. Jumento. Deixa eu ver. Eu tenho aqui, só que eu não equipei. Com certeza cenário, ó. Está muito arrumadinho, bonitinho, não dá pra pegar. É cenário. É meio sem sentido isso, né? Sei lá. Tipo, sei. É meio sem sentido, porque se o Apocalipse, entre aspas, foi recente, faz sentido ter carro no meio da rua e funcionando, né? Porque a galera que morreu deixou lá, tipo, funcionando, né? Então, deixa eu abrir aqui, ó. Comer alguma coisa. Pior que a gente não tem comida. Só tem soda, né? Precisando de comida ali, não é comida? É comida. Não dá pra passar pra lá? Dá, né? Dá sim, só pulando. Só que pra lá não vai ter nada, cara. Tipo, se você tem uma cidade aqui, vai ter Los Santos lá na frente, né? Meu objetivo é pra Los Santos, como eu falei pra vocês, né? Porque lá, com certeza, vai ter bastante players, tipo... Eu acho... Olha, mano. Mochila. Deixa eu ver. Ó, tem umas coisas aqui, mano. Deixa eu ver. Peguei essa aqui. Não dá pra equipar, porque eu tô com essa outra, né? Eu vou ter que desequipar... Essa mochila que eu tô, não é isso? É, por que eu não tô conseguindo pegar, cara, isso aqui? Não é a mochila que eu peguei? É. Por que, jogo? Não sei, depois eu vou ver isso aí. Eu vou fazer essas coisas em off, tá? Porque, sei lá, ficar mexendo no inventário é meio chato pra vocês, eu tô ligado. Cara, o pior é que não tem ninguém, mano, pra eu matar. Nem zumbi tá aparecendo, misericórdia. Se aparecesse os zumbis aqui, eu ia matar agora. Só que não tá aparecendo nem isso. O que é isso aqui? Fogueirinha. Apertando o botão é errado. Pilha de madeira. Ah, tá cheio. Sei lá. Eu vou deixar isso aí. Acho que por hora não é necessário, não. Porque eu tô ligada que parece que essa pilha de madeira aí é pra fazer, tipo, uma fogueirinha, né? Pra passar carnes ou... Carnes não. Não sei se é pra passar carnes, cara. Se dá, eu não me lembro. Taco de beijo, vou... Isso aqui foi por a gente ver, eu... Não. A gente entrou nessa cidade no vídeo passado, né? Nem me lembro mais, cara. Coitada. Tá velha, né, Priscila? Não é, mano? Não tem nada de comida aqui, sério, hein? Não tem nada, mano. Aqui sai nos fundos. Não tem nada. Sair daqui, né? Porque tá tenso, cara. Então, se tiver... Se tivesse... É... Tipo, players por aqui, pessoal. Teria, tipo, tiroteio, briga e tudo mais. Só que... Não tem, cara. Acho que aquilo ali eu tinha aquele item na mochila. Nem olhei. Jay, menos, meu filho. Nossa, mano, eu pulei. Que imbecil. Realmente, aqui eu não vou nem morrer, cara. Se esse player... Esses únicos players que estão no servidor... Estiveram nessa cidade, né? A gente não vai nem me ver, realmente. Precisa, boa ideia. Vou ser uma gênia. Cara, eu não sei pra que serve esse... Banan, hein? Esse pé de cabra. Com certeza é pra... Sei lá, tipo, como arma secundária, né? Aqui não dá pra roubar nada. Tipo, base dessas coisas. Porque base dessas coisas tem aqui servidor de sobrevivência... É, no... No Samp, né? Ali tem. Tô meio retardada hoje, cara. Mais do que o normal. Escutando coisas. Acho que eu tenho um tiro. Foi impressão minha. Puxa. Que louque lá na frente. Nossa, eu acho que era um pedaço... Nossa, era uma árvore e eu aqui... Não era uma árvore? É. Olhando aqui, lá no fundo parece um humano se mexendo, ó. Ou é um zumbi? O que é aquilo ali, cara? É um zumbi. É um zumbi. Vamos matar ele? Nossa, mano. Imagina se eu morro... Pra um zumbi. Ô, fia. Como assim, velho? Ele corre. Misericórdia, sai. Nossa, mano. O zumbi corre, mano. Como assim? Sai, filho. Nossa, eu não vou correr pro zumbi. Que vergonha. Corre. Nossa, velho. O zumbi corre, mano. Essa eu não sabia, não. Nossa. Em outro servidor que eu jogava, eles eram mais lentos, sabe? Sai pra lá, mano. Tô lascada. Que ideia, Priscila. Você é muito brilhante. Peraí, cara. Eu não equipei a pistolinha que eu tenho aqui. Nossa, eu sou uma gênia. Dois. Nossa, eu sou tão inteligente, cara. Nossa, mano. Não para pra que a gente faz. Sai pra lá, bicho feio. Sobe. Ali, sobe também. Tô fudida. Nossa, mano. Preciso subir uma casa dessa. Será que eles vão subir também, mano? Não é possível. Sai pra lá, bando de peste. Nossa, mano. Vai ser um episódio de eu subir nisso aqui. Tô zoando. Eu vou tentar puxar. Ou melhor, eu já tô com a pistola. Mas eu vou morrer, cara. É certeza. Nossa, Priscila. Você morreu pra um zumbi. O que é que tem, mano? É a vida. Ó, a galera morreu e tudo pra um zumbi. Para de fazer isso, coisa feia. Sai. Sai. Sai, mano. Ai. Eu quase que morri. Mano, nunca mais invento mexer com o zumbi. Na moralzinha. Tem alguma coisa pra mim? Tem isso aqui. Eu tô ligado que isso aqui... Ahn... Deve fazer alguma coisa, né? Nossa, mano. Que ideia ridícula eu tive aqui, viu? Na moralzinha. Barulho é esse? Nossa, eu tô morrendo, velho. Não dá pra usar nada isso aqui. Isso aqui não... Tomar, mas eu acho que vai adiantar de nada. Não sei se isso aqui vai servir pra alguma coisa, mas não dá pra usar. Não sei o porquê. Que ideia, cara. Nossa, eu quase tô morrendo aqui. Preciso achar alguma coisa que dê pra usar. Aumentou um pouquinho a minha vida, não foi? Acho que foi. Se curar. Isso. Que ideia brilhante, né? Melhorou um pouquinho a minha vida? Acho que melhorou. Sei lá. Deixa eu ver. Aqui é tudo munição. Isso aqui não dá pra gente usar, né? É arma, secundária, munição, isso aqui. Isso aqui não... Oxê. Tem play por aqui não, né? Seja aí, tá ouvindo coisa, meu filho? Nossa, mano. Tô meio a doida, sabe? Nossa, velho. Que ideia de gírio que eu tive aqui, viu? Ai, Priscila, ele fez um zumbi. Cara, zumbi é uma bosta. Na moral. Se escorre, mano. Fica fazendo esses barulhos. Oxê. Peraí, vamos sair daqui. Vamos para Los Santos, cara. Essa cidade não foi legal pra gente. Na moral. Só fiz me lascar. E aquela teoria que eu tinha, né? Do vídeo... Acho que anterior, não. Foi outro vídeo aí. Acho que foi o primeiro episódio, não sei. Que quando tu atira, chama a atenção dos zumbis, né? Veio um mole, tá vendo? Tipo, o Magito matou um e veio dois atrás da gente. Ele tá morrendo, cara. Nossa, mano. Ele vai morrer no caminho até Los Santos, de certeza. Porque aqui a cidade tem bosta nenhuma. Ó, não dá pra usar nada aqui, cara. Aqui é munição, arma secundária e arma primária. Então, lascou, velho. Lascou. Ó, tô apertando, tá? Isso aqui é pra usar na água, acho eu. Não dá pra usar nada. Que girica, viu? Mas tudo bem, né? Vamos tentar chegar em Los Santos. Coisa que eu acho que eu não vou conseguir, mas tudo bem. Se eu chegar lá, os presos me mataram. E aquilo ali no carro? Com certeza não vai estar funcionando. Vamos ver. Tá, não. Só a carcaça. Tem nada pra mim. Nossa, velho. Eu tô lascadinha. Na moral. Lascadinha, lascadinha. Passar por aqui. É bom que a gente já vai adiantando, né? Aqui a caminhada. Eu tô gravando tudo, pessoal. Quando eu entro pra jogar. E eu vou morrer, cara. Certeza. Porque, tipo, uma coisa dessa, sabe? Eu fico procurando itens, aí... Alguém vem e me mata. Alguma coisa do gênero. E eu quero estar gravando, né? Pra eu mostrar pra vocês e tal. Nossa, mano. Me arrependi, na moral, de mexer com o zumbi. Sou muito de jumenta. Na moralzinha. Dá emoção no vídeo, é, cara? É legal, né? Ver os outros se lascando aí. Ai, mano. Mano, pode fazer esse barulho, velho. Que coisa ridícula. Oxe. Os sonhos desse servidor é bem legalzinho, na moral. Os sonhos do zumbi dão medo, mano. Eu sou medrosa, sabe? Ainda é medo. Até que a gente já tá chegando, né? Tá próximo. Mano, por favor, velho. Tem alguma coisa por aqui? Eu vou morrer. Acho difícil ter, mas... Tentar olhar, né? É bem editado esse servidor. Por isso que eu gostei dele, sabe? Por isso que eu tô fazendo a série aqui. Porque ele é muito editado. Se já ir para, mano. Eu sei que tu vai morrer, velho. Nossa. Essa roupinha ridícula dele. Ah, mano. Dá pra entrar em Los Santos, não? Ah, dá. Nossa, velho. Totalmente abandonada a cidade, né? Caos total. Vou subir por ali, ó. Porque ali já tem umas casas. Já vou olhando. Quem sabe eu ache alguma coisa que dê pra usar. Ai, mano. Vou morrer. Mandar eu com a pistolinha. Porque vai aqui, né? Ah, mano. Se não tiver nada aqui, cara. Vai ser o fim. Na moral. Eu vou ter que procurar itens pra me curar primeiro. Pra poder gravar o próximo episódio, né? Porque... Sei lá. Esse aqui era o item aqui. Mas não é. Deixa eu ver. Tem nada, cara. Nada, nada, nada. Eu sei, cara. Que tu tá morrendo. Tu vai morrer. Tá entendendo? Então, abaixa o fogo aí. Vamos por aqui por cima, ó. Ver se a gente acha alguma coisa aqui. Porque se não tiver, não sei, cara. A gente vai vender coco na feira. Vamos chegar em uma casa ali na frente. A gente dá uma olhada. Porque eu vou ter que procurar isso em off. Torcer pra não morrer aqui em Los Santos, né? Pra poder continuar com a série e tal. Direitinho. Ai, mano. Ah, cara. Tem comida aqui. Será? Diz que tem, por favor. Trapos. Deixa eu pegar esse trapos. Pra ver o que serve isso. Dá pra fazer nada ainda. Dá pra fazer nada ainda. Que maravilha. Pilha de madeira que não vai servir pra nada mesmo. Preciso de vida. De vida, cara. Não tem nada, mano. Só mato e abandono e Los Santos. Vamos chegar ali na esquina e ver se tem alguma coisa. Eu acho que não vai ter nada, não, ó. Nada. Acho que é melhor ir pro outro lado ali. Aqui tem casas, né? Pode ser que tenha itens. Mas, pessoal. Eu vou ensinar esse vídeo por aqui, tá? Esse vídeo já foi muito agoniante. Estressante. Priscila, agoniante não existe. Eu sei, cara. Mas é uma palavra legal. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nossa, mano. Vou ultrapassar, não. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem aquela avaliação e tudo mais. E é isso, tá? Então, aqui pode ser que tenha briga, treta. Nossa, eu pensei que era um cara ali. E tudo mais porque, né? Los Santos pode ser que esses dois players estejam aqui. Ou não. Vai saber também. Mas é isso. Valeu. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.